Ha, 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 hospedar-se em minha casa, na corte. E vai fazer o que lá? Vou tomar algumas providências para ajudar o Inácio. A chave. Eu estou esperando. Pede um favor como se me desse uma ordem. Mas eu estou dando uma ordem, dona Idalina. Quero que me entregue a chave da casa do catete. Não vou discutir com a senhora, não vou perder meu tempo com isso. Se pensa que vai usar a minha casa para relembrar os velhos tempos de cortesã. Ela não vai me dar a chave? Muito bem. Do mesmo jeito que se recusa a me hospedar, eu me recuso a tê-la na minha casa. Rosália! O que quer dizer? Vou mandar a Rosália juntar seus pertences. Ela já tem prática. Chamou para a minha mãe? Não ouço mandar essa escrava colocar nas mãos do que é meu! Não ouço a senhora me dizer o que posso ou não fazer! Você não teria coragem! Mas é o que está havendo? Não só coragem, é o prazer. Vão mandar juntar todos os seus pertences para que os leve para a sua casa. Talvez consiga a carroça da Belmar emprestada para fazer a mudança. Hoje, porque quem mora de favor não tem prazo para desocupar. O que aconteceu, Esther? Sua avó se recusa a emprestar a casa que ganhou do Ventura, da qual tanto se orgulha. Eu estou indo à corte com o doutor Navarro tratar do problema do Inácio. Mas ela não me acha a altura de ser sua hóspede. E se não pode me hospedar, conviver comigo na mesma casa deve ser um martírio. Por isso vá embora daqui. Mas ela, Zulia, coloquem todos os pertences dessa mulher dentro de um baú e jogue no terreiro até que consiga transporte para bagagem e para si mesma. E que consiga meios de se sustentar na bonita casa do catete. É claro que ela vai me prestar chave. Foi um mal entendido. Ela sequer teve a humildade de pedir. Ordenou! Entrega a chave da mina. Mas que situação absurda! Você cale a boca aí se não se intrometa que mais absurda ainda é a sua situação aqui dentro. Espera, calma. Eu não quero me acalmar, Abelardo. Eu estou farta da prepotência e do egoísmo de sua avó. Todos se mobilizando para ajudar o Inácio e ela, como sempre, colocando suas picuinhas acima de tudo. Entrega a chave da mina. Está sendo expulsa dessa casa tarde demais até. Você não é capaz de colaborar que fique bem longe dessa casa. Faz o que? Mentira, Bernardo! Acho que tenho como defender a minha avó. Jumira, Rosário, por favor. Subam para a sala com a armação. Um momento. Estou gostando de buscar a chave. Queria muito ter visto o Saidalina com o rabinho entre as pernas. Ah, ela ficou desmoralizada na frente de todo mundo. Por causa de donos como esse que a gente... Ela não é a nossa dona. Você ainda está com aquelas ideias que estou ajudando. Já lhe confessei, Rosário. Eu andei falando com o Quilombola. Eu tenho pensado nisso, sim. Tem muita pressa pelos meus donos, você sabe disso. O Barão, que sempre foi bom. Agora a Dona Estéia. E os Sinzinhos, que nem se fala. Mas o Quilombola tem razão. Todo escravo tem que lutar pela liberdade. A vida é da gente. Não dos outros só porque compraram. A vida não se compra, Rosária. É... Eu passei muitas noites da minha vida pensando nisso. Conheci escravo que fugiu e encontrou a liberdade. E escravo que fugiu, encontrou castigo e até a morte. Eu gosto muito de você, Cristóvão. Por isso eu tenho medo. Eu desejo a liberdade, sim, Rosário. Mas prezo muito a minha vida. Eu só quero que ela seja livre. Agora eu vou ter que ir pra cidade. Mas eu vou pensando em tudo que você me disse. É. Não vai pra Lida hoje? Não. Sua pelada me liberou. E vai fazer o quê? Nem pra você eu posso contar, Rosária. Não. Tá de salida, filha? Tô, Rosária. Fique com pressa. Vai cuidar daquele assunto que não pode me contar? É ele mesmo. Cristóvão. Se cuida, filho. Eu não quero ver você nem ninguém correndo risco. Eu tomo cuidado, Rosária. Pode ficar tranquila. Cismada só tá mesmo, Rosária. Mas ela é de confiança. Tem um chamego com um sinhozinho. Nem quer saber de nada. Mas antes assim, quanto menos gente... É. No meu caso, a Luzia não foi de grande ajuda, não. Ela não faz a menor ideia de por que o doutor Xavier estava interessado nas idas dela, Morro Alto. Luzia... Até hoje eu não sei se ela é sonsa ou avoada mesmo. Sonsa, doutor. Sonsa. Pode contar. Aquilo ali sabe muito mais do que diz. Acha mesmo? Acho, doutor. Se ela não fosse tão esperta lá, ela não ia estar cheia do ouro morando em quarto de estalagem. Pra mim, ela não deixou escapar nada, não. Mas eu não vou desistir. Vou arrumar uma forma de encontrar essas provas. Me permite fazer uma pergunta, senhor Ness? Eu sei que o senhorzinho é inocente, que não ia matar o barão. Mas essas provas que dão sua aventura... Não diz que quem não bebe não teme? Você está certo. Não são provas, na verdade. Eu não cometi crime algum. É que elas, nas mãos da polícia, complicariam demais a minha situação. É uma longa história, Cristóvão. Um dia você vai entender tudo. Não perguntei por nada não, doutor. Eu só tenho que ter uma coisa em mente. Fazer justiça à memória do meu pai, colocando o verdadeiro assassino atrás das grades. Me livrando dessa acusação injusta. Sem ceder à chantagem do Ventura. Eu sei que é muita coisa, mas... Mas eu vou conseguir. Tomei a liberdade de vir até aqui. Porque tem uma informação pra lhe dar. E pelo que soube, é assunto de seu interesse. De meu interesse? Salve. Ninguém pode me vir entrando nessa hora. Eu estou trabalhando, eu sou invisível, meu rapaz. Confesso que estou nervoso. O que me surpreende é o próprio banqueiro facilitar o meu serviço. Isso pra mim é novidade. Agora os quadris da Luzia me deixam muito nervoso também. Se encontrarmos o que estamos procurando, depois do cofre vai poder dedicar-se exclusivamente aos quadris da Luzia. Até casar com ela. Até casar. Não vamos chegar a tanto. Onde está esse maldito cofre? Vem, vem comigo. Não, Diva. Dobrando desse jeito, o vestido vai chegar lá completamente amassado. É como eu sempre faço, senhora. Mas que coisa. Já estou nervosa. Por favor, Diva. Vá no quarto de minha mãe buscar um livro que eu quero levar na viagem e não deixei lá. Pois não, senhora. Ir à corte para dar entrevistas. Acha que eu acreditei nessa desculpa, idiota? Eu quero ajudar o Inácio, Nidalina. Mas nenhum jornalista irá procurá-la. Eu já tenho um contato, filho de um amigo de meu pai. Quero que todos saibam que o Inácio é muito bem casado. Comigo. Não é por isso que vai à corte. Doutora Nidalina, eu realmente não posso ficar aqui parada, de mãos atadas, sem fazer nada pelo meu marido. Posso? Devia arrumar uma desculpa mais convincente. Por que está indo à capital, Alice? Doutora Nidalina, por favor, eu tenho muita coisa a preparar. para essa viagem. Veja lá o que vai fazer. Seu marido está foragido. Você não pode ser vista com outro homem. Tente conter os seus ímpetos, menina. Nós duas sabemos que nem sempre você consegue. Eu amo o Inácio. Se eu cometi algum erro, foi por amor. É o auxílio desativado, Doutora Verde. Dá um bom esconderijo para o fugitivo da polícia, Coutinho. O Inácio. O senhor Trajano mandou avisar que o que o senhor está querendo não está no banco. O Trajano tinha tanta esperança. Mas não faz mal, em algum lugar deve estar e vamos encontrar. Pode contar comigo, senhor. Dessa vez, seu Egino vai ficar com muito orgulho da gente. Achamos o homem. Vamos pegar os afatos. Nada disso. Seu Egino pediu que a gente seguisse o escravo e descobrisse o esconderijo. A tarefa está cumprida. Seu Egino agora faz o que quiser com informação. Vamos. Essa carta vai ser entregue ao Inspetor Bustamante ainda hoje. Com sorte, Inácio Sobral passa essa noite mesmo na cadeia. Mas como o Inspetor vai saber onde fica o celeiro? Seria capaz de fazer um mapa? Passando o Rio das Quedas tem uma figueira... Não fale! Faça! Esse novo... Esse novo jagunço que você contratou. O Juvécio? É, Juvécio. Ninguém conhece ele ainda. Quero que você o encarregue de entregar essa carta na delegacia de Iguaporé. Essa carta anônima. Já temos uma pista do paradeiro de Inácio Sobral. Francisco! Arlindo! Venha, venha. Nós vamos cercar essa área. Vejam, é um celeiro abandonado. Está aqui no mapa. Quero um grupo pronto imediatamente. Dessa vez não podemos perder o homem. Arlindo! Você não. Você vai atrás do sujeito que trouxe essa carta. Eu quero o homem aqui também. Vai lá! Agora Inácio Sobral vai poder matar a saudade de sua cela. Fugiu porque não queria ser transferido para a cadeia de Serra Linda. Agora, se elas estão vazias, eu vou poder recebê-lo aqui. Por favor. Não encontrou ninguém? Sinto muito estar. Estou tentando de todas as maneiras. Eu bati em todas as portas. Rude, mas... Justiça não é bem a minha área de atuação. É, se o senhor não conseguiu. Por os poucos relacionamentos que eu tenho nessa área, a transferência de um policial do anterior é questão pequena demais. Se vocês tivessem me pedido para nomear um secretário de ministro, talvez isso fosse mais fácil. Não acredito. Se vocês puderem me dar um pouco mais de tempo. Bem, o prazo que tínhamos era esse. O senhor era a nossa última esperança. Eu lamento muito para o seu enteado. Perder o pai assim e ser acusado. Perdemos nosso tempo, doutor Navarro. Vamos voltar para Santana. Não, fique pelo menos um dia ou dois para descansar. Já estávamos de malas prontas. Na quarta-feira o Marquês de Itamonte volta à corte. Nós somos bem ligados. Eu posso hospedá-la comigo até lá. Eu agradeço, Pedro. Nós estamos pegando o trem da tarde. Não podemos ficar muito tempo longe, o Inácio foragido. Mesmo assim, muito obrigada. Você foi um bom amigo. Tu vence do santo, seu guarda. Sou pai de família, trabalhador. Eu não fiz nada. Você pode voltar. Tá bom, seu guarda. Eu estou voltando. Tiva, pelo amor de Deus, me abra essas janelas. A casa ainda está no perfume dela. Ainda bem que eu só cruzei com essa devassa tempo de apanhar a chave. Não estou sentindo cheiro algum, senhora. Então esquece. Esquece. Me ajude aqui com as botas. Ainda bem que eu não encontrei essa devassa aqui na corte. Principalmente aqui onde deve ser muito mais conhecida. Não, esquece as botas. Esquece as botas. Me traga papel, por favor, rápido. Eu preciso escrever um minuto. Você vai levar para mim agora mesmo. Ele está aqui sim. E não viu a gente ainda. Desta vez vamos acertar as contas com o Inácio Sobral. Que idiota! Eu não mandei atirar! Agora ele vai escapar! Vamos! Vamos! Eu quero homem vivo! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Meu marido foragido, você entende? Estou completamente desamparada. Não financeiramente, mas... Tem sua família, Alice. E a do Inácio, que é como se fosse sua. Meus pais brigaram e se toram. Você sabe. A família do Inácio é tão complicada. Minha situação é muito delicada. Esse doiro eu não tenho mais a quem recorrer. A minha maior preocupação é o Otavinho. Eu temo pelo seu futuro. Ele é tão inocente. Eu não quero que nada... Que nenhum fato do meu passado possa... Possa prejudicar o meu filho. Por isso estou tão aflita pedindo por sua ajuda, esse doiro. Pelo que eu estou entendendo... Está com um problema muito sério. Muito. Um segredo. Que tem me tirado o sono. Me consumido de verdade. Um segredo. Um segredo muito grave, Zidoro. Mas eu sei que eu posso confiar em você. Eu vou lhe contar tudo. Inácio Sobral, sim. Acabamos de capturar. O que é isso? Eu não quero jornalistas aqui dentro, não. Por favor. Por favor. Inácio Sobral vai ficar... Eu sou inocente. Vamos lá. Olha aqui. Justiça. Bota todo o Renato para fora. Justiça. Me fecha na delegacia. Todo mundo para fora. Todo mundo para fora. Então, foi você que trouxe a carta anônima, que agora não é mais anônima. Nome! Juvencio dos Santos. Vai se acalmando, porque esse nervosismo não vai te ajudar em nada. Vai ficar aqui até se lembrar de quem te mandou trazer a carta. Nós temos todo o tempo do mundo. Para quem você trabalha? Agora que sabe de tudo, entende por que eu não posso contar com meu pai, nem com ninguém. Sinceramente, eu não esperava. Realmente, eu nunca poderia imaginar que a senhora... Eu preciso muito que você me ajude de casa. Mas como? Eu não ganho uma casa para mim aqui na corte. Uma casa modesta. Onde caiba apenas uma cama confortável e o mínimo necessário de conforto. Mas isso tem que ficar absolutamente entre nós dois, Isidoro, por favor. Dona Alice... Eu só me preocupo em não causar mal a ninguém. E... Também não gostaria de fazer nada que depois possa me deixar mal também. Não vamos. Não deixou de garra a ninguém. Posso acabar me comprometendo com essas visitas repentinas a Moralto. Eu saí discretamente. Não houve tempo sequer para uma desculpa. Eu espero que essa chamada tenha sido por um bom motivo. Assim que souber, vai se interessar. Venha, dona Idalina. No escritório, teremos a reserva necessária. Por favor. Quentral, livre. O caminho está livre. Quentral, que exigido. Eu nunca saí da minha caminha. Estou doente. Esqueceu? Eu tive um dos maiores momentos da minha vida graças a você. Agora você leva o Mariano na sua carroça mágica até a vila. E diga a ele que pode ficar sossegado quanto a minha segurança. Seremos felizes. Temos os melhores amigos no mundo. Já possuo tudo ou quase tudo com o que sempre sonhei, dona Idalina. Só me falta a Ouro Verde, que está por pouco. Dei um prazo à Baronesa Esther e estou disposto a protelar. Bastava a senhora pressionar os herdeiros. Eles não têm alternativa. E as minhas alternativas? Quais seriam? A senhora sabe que estou disposto a realizar também os seus sonhos, dona Idalina. O patrimônio dos Menezes de Albuquerque reunido novamente. E um quarto à sua escolha. Sempre à sua disposição na Ouro Verde. Eu já estou cansada de ser uma hóspede na Ouro Verde. Mas não nos melhores hotéis da Europa? E Europa? Sim. Uma longa temporada. Os principais capitais com todas as despesas pagas. Minhas despesas em viagens são muito altas. Eu sempre viajo nos melhores vapores. Nunca pensei que pudesse ser diferente, dona Idalina. E há também as compras nas boas lojas de Paris, Londres. Compras? Vestidos, joias, necessários para que se frequente os restaurantes, as boas casas de ópera. A senhora terá tudo isso, dona Idalina, se convencer a família a me vender a Ouro Verde. Eu verei o que posso fazer pelo senhor. Eu não vou tomar nenhuma decisão, Rosália. Principalmente sem antes falar com Azulmira. Eu quero esperar também que a situação do senhor Nasso se resolva. Disso depende do futuro da Fazenda e, consequentemente, o nosso. O Dário está querendo fugir para o quilombo. Quer ser livre. E foi muito maduro e sensato ao decidir isso. Vai ficar muito decepcionado se não conseguir ir, né? Eu acho que eu tenho uma solução para amenizar a decepção do menino. Ele está muito convicto do que quer. Ver o quilombo como a única alternativa de liberdade. E vai lutar por isso, já que é um desejo justo. Uma criança já com sonho de justiça. Mas é muito perigoso ir para um quilombo. Eu sei, Rosália. E é exatamente por isso que eu preciso falar com Azulmira antes. Deixar que ela resolva. Melhor assim. As mulheres são mais sábias para tomar certas decisões. Pensam primeiro nos que amam. Antes de pensar no que é justo e injusto. Eu já vou, Azulmira. Coitada. Eu estava distraída no banho. Não ouvi. Por que não levou a chave? Por que não levou a chave? Pode descer, doutor. Ninguém viu, doutor. Não sei como agradecer, Zelito. Mais uma vez provou que é um amigo de verdade. Não tenho que agradecer, não. Fico feliz quando posso ajudar. E acaba se expondo. Quando precisar de médico, tenho certeza que o senhor vai me atender. Sem cobrar nada. Então você veio me pedir... Claro que tudo. O Inácio. A fazenda. Eu amo o Inácio. Vive de uma fantasia. Iludida por promessas de felicidade. Você já teve provas que essa felicidade não vai chegar nunca, Esther? Você está sombria. Pálida. Você que tanto amou a vida. O sorriso mais radiante que eu já conheci. Eu vou me vestir. Eu estava no banho. Eu só vim abrir porque pensei que era mocão. Me pede para forjar um romance entre nós dois para livrar esse tal Inácio da cadeia. Eu lhe ofereço mais. Fique comigo de verdade. E livre-se você mesma desse pesadelo. Dessa vida mesquinha do campo. De um crime. Do qual você mesmo pode acabar sendo acusada. Por favor. Por você eu largo tudo. Prazeres, essa vida mundana. Eu quero refazer a minha vida ao seu lado. Aqui ou longe da corte. Onde você quiser recomeçar. Vivendo apenas o momento presente. Não um futuro incerto. Nós somos adultos, Esther. Eu sou louca pelo Inácio. A minha vida sem ele não teria o menor sentido. E não é por falta de alternativas ou por estar presa a uma ilusão que eu estou com ele. É porque eu quero. E eu continuo sendo aquela mulher que você conheceu. E quero ficar ao lado do único homem que amei na vida. Eu não queria brincar com os seus sentimentos. Eu nem sabia que eram tão profundos assim. Eu pedi a sua ajuda num momento de desespero. Sinto muito. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o que você me pediu, mas... Hoje à noite é a estreia da ópera. Eu vou com um grupo de amigos e... Antes nós vamos nos encontrar com os jornalistas na casa de um empresário italiano. Não gostaria de vir comigo? Claro que sim. Com muito prazer. A relação que vê entre as mortes de Sobral, do seu pai e do Padre Olinto me interessa. Eu gostaria que me dissesse novamente o motivo de suas desconfianças. Nunca acreditou nelas. O esconderijo de Inácio Sobral me foi delatado por uma carta anônima. Isso pode significar algum interesse em mantê-lo preso, talvez para afastar outros suspeitos. Se sua hipótese tiver fundamento, e se esses três crimes tiverem realmente uma relação entre si... O senhor chega é o verdadeiro culpado. Quem teria interesse em matar meu pai, Sobral e o Padre Olinto? Certamente não, Inácio. O Dr. Xavier foi envenenado com estricnina, não foi? Eu mesmo examinei o corpo do meu pai com a ajuda de um amigo médico do Hospital de Valença. Ele voltou de um atendimento da Dona Bárbara na Fazenda Morro Alto, acompanhado pelo Vitório. Nem passou em casa para trocar de roupa. Foi direto para a festa da posse do Sobral, na presidência da associação. Chegou nervoso, muito tenso, como já lhe contei. Precisando muito falar com o Inácio, tinha feito uma descoberta importante. Meu pai tomou uma bebida, o senhor sabe. E o copo de vinho que estava intocado no quarto do Barão Sobral, também estava envenenado? Foi examinado por um boticário da minha total confiança, inspetor. Quanto ao Padre Olinto, tal qual meu pai, tomou uma bebida e em seguida caiu morto. Com os mesmos sintomas e provavelmente com o mesmo veneno. Estricnina. As três mortes têm uma ligação, eu tenho certeza absoluta disso. E o mesmo assassino. Quanto à suspeita da morte do Padre Olinto, só surgiu agora, não sei dele. Mas quanto ao Sobral e meu pai, inspetor, eles estiveram com Vitório um pouco antes deles... O Barão não tomou vinho. Que pode ter sido preparado por ele mesmo, num momento de desespero, por ter sido abandonado pela mulher que amava tanto. Inspetor, se conhecesse o Barão, eu saberia que ele não tomaria esse tipo de atitude. Sempre enfrentou as dificuldades com coragem e altivez. Mas essa nossa conversa significa que o senhor acredita na inocência do Inácio? Digamos que pode haver mais mistérios nesse crime do que me parecia inicialmente. Comente. Obrigado.